Oi! Oi gente, tudo bem? Você gostou do filme? Eu amei o filme, achei uma história muito legal porque ele mostra um lado diferente dos contos de fada que a gente normalmente não conhece. Mostra o empoderamento feminino, a personagem da Larissa, o Léo também arrasou, as músicas são muito boas, achei o filme lindo, vale muito a pena assistir. E o que você fala sobre a personagem da Larissa e a do Léo? Eu acho que a personagem da Larissa me descreveu completamente, porque eu sou muito, não roubar as coisas, mas eu sou muito determinada, autossuficiente, e eu acho que o amor tem que vir naturalmente, do jeito que aconteceu no filme. E o personagem do Léo, eu morri de rir com ele, ele é muito engraçado, porque ele é todo mulherengo e tal, e isso parece bastante com a maioria dos homens de hoje em dia. Legal, hein? Então até a próxima!